Oi meus amores, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo, graças a Deus Hoje vim gravar o vídeo da malinha da maternidade O vídeo mais esperado, mais pedido por todas vocês A malinha do Daniel e a minha já estão prontas E eu quero mostrar cada uma como eu preparei, passo a passo Então vamos logo mostrar cada detalhe Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês não vão assistir até o final Então super beijo, me acompanhe que no final eu apareço de novo Tchau, tchau Bem meninas, essa é a mala do Daniel E essa é a malinha Mendon Essa mala eu vou deixar o link aqui embaixo de onde eu comprei Eu comprei no ateliê da Vanessa Chaves aqui em Fortaleza Então eu vou colocar o link aí embaixo Ela é da marca UG, tá? E eu não estou lembrada infelizmente quanto foi que eu paguei Nas duas, assim, o preço de cada uma Eu lembro que as duas eu paguei a vista, teve desconto Foi R$319,00 as duas Mas eu não me lembro quanto que era cada uma em si, tá? Mas essa é a malinha que eu vou mostrar pra vocês aberta agora Vamos lá abrir primeiro essa aqui pra saber o que é que tem nessa mala maior Pronto, quando abre a mala, a primeira visão que a gente vai ter é essa aqui Certo? Essa é a mala maior, é a mala que vai estar a roupinha do Daniel Então eu abro aqui Aqui tem um saquinho contendo Eu coloquei até aqui, o que é que tem? Um casulo branco, que é o casulo que ele vai sair, aquele que eu já mostrei pra vocês Um cobertor de microfibra azul E uma touquinha de uso Que é essa aqui Que a gente até ganhou no chá, né? Da Titia Inês Quadros Então ela vai estar dentro desse saquinho Esse saquinho é com flecha Esse saquinho que a gente aproveita mesmo que vem Com alguns edredons, com algumas coxas de cama Eu limpei bem e coloquei aqui Já tá tudo lavado e passado, certo? Aí vai ficar essa visão aqui Vai ficar fácil de identificar porque eu coloquei o nome em todas, ó Primeira roupinha do Daniel Aí já tá toda aqui Dentro dessa sacolinha que vocês lembram que Eu que confeccionei assim, né? Entre aspas Eu vi a foto na internet Ajudei a costureira a cortar Comprei esses biquinhos, esses lacinhos E aí ela fez pra mim, tá? A primeira roupinha do Daniel vai ter Já tem até aí Vai ter um bode Um mijão Um casaquinho de manga longa Um boné Um par de luvas Uma fralda De boca Uma fralda de pano Um coelho Ou uma manta Uma fralda descartável Pampers RN Eu já coloquei assim E já tá tudo lavado Passado Engomado Tá aí Aí a manta Ali a fralda Na frente fica aqui a fraldinha de boca Certo? Então essa é a primeira roupinha do Daniel E assim sucessivamente, né? Aqui vai estar a segunda troca do Daniel Que também tem praticamente a mesma coisa Um macacão Um par de luvas Uma fralda de boca Uma fralda de pano Normal Uma manta Uma fralda descartável RN Essa seria a segunda troca do Daniel A minha maternidade Ela pede cinco trocas Mas Eu acho um absurdo Porque aqui em Fortaleza Na maternidade A gente tá entrando num dia E saindo Saindo no outro Mesmo sendo cesário Mas eu tô levando mesmo assim A segunda Essa é a terceira Terceira troca do Daniel Tem um bório Um mijão Um casaquinho De manga longa É igual A primeira troca É essa É até aquele que eu mostrei pra vocês Que um eu comprei O outro eu ganhei Tá? Então Tá Desse jeito aqui Gente Essa sacolinha Antes que alguém me pergunte Eu comprei tudo separado Assim Eu comprei A gente chama esse Esse saquinho aqui Aqui no Ceará A gente chama de filó Eu não sei como é que vocês chamam aí Mas eu comprei Três metros de filó Sobrou ainda um pedaço E deu pra eu fazer Seis sacolinhas Elas tem um tamanho Bom Dá pra vocês ver Eu não me lembro Em centímetros Quanto que é Mas eu vou ver Anotar pra vocês E deixar aí no Na descrição do vídeo Tá? Mas é um tamanho bom E esse lacinho aqui É o que abre E fecha ela Certo? E é bem fácil de fazer E fica bonito E sai barato também Né? E essa é a quarta troca Do Daniel Que tem a mesma coisa Um macacão Um pá de luva Uma fralda de boca Uma fralda de pano Uma manta Uma fralda descartável Pampers E aí vem com luvinha Um pá de luva Essas coisas, né? Meinha E tudo Ó Tá tudo já lavado E passado Ai, como é ruim filmar aí E aí vem A troca extra Não, aí vem a saída maternidade Que é aquela branca Que eu mostrei pra vocês Vai ser ela mesmo E na saída maternidade Tem macacão Um pá de luvas Uma fralda de boca Uma fralda de pano Uma fralda de pano Uma manta descartável E uma fralda pampers Não tem meinha em alguns Por quê? Porque é aquele Que na parte de baixo Ele abre e fecha Já se torna Já se torna a meinha Tá? E aqui É o kit extra Do Daniel Que aí eu tô levando Duas toalhinhas fralda Duas toalhas de boca Um boro e manga longa Um mijão Dois pares de meia Um pá de luva Um pijama Um pijama Uma blusinha Uma calça E uma fralda descartável Pampers também Tá? Então é isso Essa é a mala do Daniel Tá certo? E o resto de coisas Que eu vou levar Tá naquela outra malinha ali E é já que eu mostro pra vocês Bem meninas A outra mala Eu vou mostrar pra vocês assim Porque tava complicado eu filmar E ficar tirando as coisas De dentro dela Tá? Então eu vou tá levando Essa fralda Esse pacote de fralda RN Ele tá aberto assim Porque eu vou até lacrar Porque foi as que eu tirei Pra fazer o kit Tá? Então como aqui tem 40 fraldas E lá eu coloquei 5 Tem 35 fraldas aqui RN Aí tô levando algumas coisas Que a maternidade não pede Mas vou levar Tipo Creme pra assadura Lenço umedecido Nada disso A maternidade pede Higia pele Artes flexíveis, né? O famoso cotonete Nada disso a maternidade pede Mas eu vou levar A colônia Hora do sono Que eu acho Cheirosíssima O álcool 70 Eu vi algumas mamães Levando uma madeira E fiquei até me perguntando Assim Seria necessário Levar ou não Alguns falaram que Chegou a usar Outras não Mas vou levar Já que eu comprei Já que eu tenho Eu vou levar a Vente Ela é 125ml E ela é a zero, né? Que é a menorzinha mesmo Pra recém-nascido Eu espero ter muito leite Eu espero jorrar leite E dar de mamar Meu príncipe Meu profetinha Mas vou levar Por precaução Tá? E aí eu tô levando Também algumas coisas Que chegaram Na semana passada Que a titia Lucivânia Mandou lá da Itália Super beijo Titia Lucivânia Ela mandou Esse porta-bico E eu tô levando Um bico da Amã E outro da Vente Aqui dentro Já tá lacradinho Um da Amã E outro da Vente Tô levando Esse aspirador nasal Que ela também mandou A tesourinha de unha A escova de cabelo E o pentinho Tudo isso foi presente Da titia Lucivânia Eu achei essa escova Chique de doer Ai, eu achei muito linda E ela é super macia Amei, amei, amei Demais Então O que eu vou levar Nessa bolsinha É isso Essa vai ser a minha mala Que eu vou levar Certo? Ela é uma mala simples Daquelas pequenas De rodinha E abrindo aqui Tem alguns produtos Que eu vou levar Sabonete líquido O milar Que é o creme Para o seio Aí tô levando Um saquinho Reserva Para colocar A roupa suja A pasta de dente Com a escova O shampoo E alguns Protetores Aqui, ó De seio Que vieram Com O sutiã Aí tô levando Uma toalha Uma chinelinha nova Que eu coloquei aqui Do lado Na sacolinha Um perfume O desodorante Achei muito cheiroso Esse desodorante Do Giovanna Baby É... Minha maquiagem Certo? Tô levando Para não ficar Tão Feinha Tô levando Essa cinta Que eu tô Quase desacreditando Que ela vai Não vai entrar em mim Eu não acredito Quer dizer Eu não acredito Que ela vai entrar Mas tudo bem Ela é tamanho M E ela Foi Cento e poucos reais Ai meu Deus Eu comprei Pelo site Eu não lembro agora Foi cento e vinte e cinco reais Lembrei Eu comprei Pelo da Fit Tá? Quem me perguntar Foi cento e vinte e cinco reais E pelo site da Fit Chegou em Uma semana Tô levando Sete calcinhas Quatro sutiãs De amamentação Tô levando A escova de cabelo A toalha E tô levando Quatro Pijamas de amamentação Também Todos tem aquela Lateral Tá? E aí Só tá faltando Eu colocar aqui O absorvente de seio E o absorvente Pós-parto Eu comprei esse E aí eu já abri Como vocês estão vendo E eu não gostei Muito da qualidade dele Olha o tamanho Que enorme Mas não é pelo tamanho Eu sei que ele tem que ser enorme É pela qualidade mesmo Meninas Eu não gostei Dessa qualidade Deles De jeito nenhum Era o único que tinha lá Onde eu fui comprar Eu acabei comprando Achei baratinho o pacote Foi quatro reais e pouco Mas eu acho que não vou levar ele Vou comprar outro Na minha mala então Só vai ficar faltando Carregador de celular E a máquina fotográfica Que vai ser em outra Que a minha máquina Como é aquela Canon Ela já vem numa Numa Uma linha especial Dela Tá? Então Aqui só tá faltando O mesmo O absorvente De seio E o outro O absorvente Pós-parto Que eu pretendo Comprar de outra marca Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se faltou alguma coisa Vocês comentem aí embaixo Enquanto na minha mala A roupa que eu vou sair Da maternidade Caso alguém pergunte Eu acredito que vai ser A mesma que eu vou entrar Né? Já que tá Marcado Já que tá tudo Programado Eu vou com a roupinha bacana E aqui Mais uma vez Eu repito A gente entra no dia Sai no outro O O O meu obstetra até falou Que eu entrando Na terça Né? Tendo o Daniel No dia 12 Que será na terça Na quarta Eu já tô Indo pra casa O Fabiano Vai acompanhar meu parto Mas ele não vai poder Ficar comigo Já que meu plano É enfermaria E ele não vai poder Ficar comigo Dormir à noite Essas coisas Quem vai dormir comigo Vai ser minha mãe E ela mesmo Tá fazendo a malinha dela Mas o Fabiano Vai acompanhar o parto Vai filmar o parto Vai fotografar E depois vai acompanhar A gente só um pouquinho Na maternidade Na Na enfermaria E sai Por isso que não tem A mala do papai Pra mostrar pra vocês Tá certo? Então Super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau